E aí o freio de ouro, velho, ladjando aqui, ó, ele esparasse aqui, ó, tá, tá, esparasse aqui, ó, lá tô, lá tô, lá tô aqui, ó, ladjando, saindo aí, e aí o barro velho, o barro velho correndo pra trás, assim, ó, e aí o barralo, velho, e aí a gente já, iiiiih, barriga no balcão. Eu cheguei que, paa, tre Mayorzinho o olho, tá ligado, cheguei assim, lá no Marinha, velho, e paa, te abo pra caralho, e incomeou pra caralho, daí do nada entrou o Nordesão, fudeu as ondas do Marinha, mano, tava lá, galera no Porto do Sol do Nordesão, vendo que calado, não tinha nem como pegar o zonto, tá ligado, aqui, madeira, madeira, fechadeira, o bicho pegando, paa no olho, e aqui ó, meu, 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 grembando, já é a boa, que eu, jaa, no olho, e mais uma peeeem, ririri, furicinho,- Um abraçadinho no Marinha, ta ligado? Vamos lá no Quebec Pô, cheguei na voz degraçada aqui ó Depois do surf, tranquilinho no Marinha A camisetinha da Rai Já cheguei aqui ó, raigueando Já pude, já peguei ali Já cheguei aqui, já fumei aquele da massinha O verdinho assim, da massinha, dois por um, ta ligado? Verdinho assim, Rai Rai, 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 Rai Aqui, Rai pra cá, Rai pra lá E quando vem o bar, tem o coro já liberou a caranga né velho, tem o bar, já peguei a caranga e já fui pra bairro da praia, ta ligado? Pô, levei todo o grisadinho, meu violão, né? Mochilão nas costas, e mano, cheguei ali, tava toda a galera Tava o perdigão, tava o G, tava o Aquele cara, ta ligado? É, vai dar sold out Vai dar sold out, Rai Na voz Piu, 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 piu Piu, 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 piu Mas tá fudeu, tá fudeu o esquema, né? Será que vai bombar? Será que vai bombar? Meu, tem que ter um dono, tá ligado? Tem que ter um dono nessa porra, tá ligado? E cheguei a isso, né? Cheguei ali, ó No olho, no olho Vamos falar da Saloon, o que você acha da Saloon? A Saloon é uma marca bafa, brasileira e independente Support your local girl gang Saloon é o que? Representatividade das manas no mercado Gangueiragem pura Isso aqui é uma oncinha muito poderosa Pra você usar com esse destaque aqui, ó, do cetim roxo Double face Do it yourself Você não tá contente com essa oncinha? Tá precisando de mais Você bota esse closet Toma, toma Bota esse cetim, veja esse cetim e sai, olha, com a cara e com todo Essa aqui é a minha oncinha Bilu Olha que linda a minha oncinha Bilu Eu vou dar um beijinho, né? Maravilhosa Esse close aqui, ó, traz pra você andar destilando Sabendo que você tá podendo Igual essa oncinha aqui, entendeu? Você vem, sai, vira de costas, dá esse close A raba Tem esse detalhe aqui, ó, do pelinho Você que gosta de um caponê na nuca, você recebe um caponê fazendo um caponê Já deita aqui, ó, faz um romance Eu, tu e ela Olha aquela aqui, ó, maravilhosa Cerveja é cerveja, né? Tem dias que a gente precisa de uma cerveja é cerveja, só, né? Fala comigo, meu Jozen Hoje aqui no Sou Mulher com Vida Temos a presença em vídeo de Lucas Marra aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre Serra Malta, a famosa serrinha Serrinha delas, de nego velho E a original Original, que era a tacazinha pimpada Serrinha, né? Uma cerveja Puro Malta, né, Marinha? É assim, quando tu chega no bar, ali, num beijo, assim Vários outros cervejas quando tu vai lá e derra malte É meio caminho a andar, né? As pessoas assim, eles sabem que das coisas, né? É jogo jogado, quase, né? Original, né? A verdade é, claro, Rio de Janeiro, né? Sinônimo de original, tá? Que se lava, né? Papum, aquela coisa, né? Chiruliro, calor Mil, mil graus Mil cerveja, realmente E como já é a tradição da Void, né? A gente tinha que se trazer uma cerveja tradicional aí Mantendo a tradição da Void Que o Rio de Janeiro sempre encontra o Rio Grande do Sul aqui dentro Eu me lembro quando eu era Pia, lá em Bé Que meu coroa tava tomando essa breja aqui O que foi uma evolução pra mim, né? Foi um passo a passo, assim, como se fosse de pai Pai pra filho De voo pro meu pai Que chegou em que... Aham E... Eu... Tomava só a espuminha E meu pai só deixava eu jogar a bolinha pequenininha aquela da Bocha O balinho, né? É só o balinho Balinho e espuminha A maioridade em Getúlio Vargas é atingida quando consegue tomar uma serra amalte inteira Segurar o peso da bola de Bocha E conseguir fazer uma costela de janela no fogo de chão A qual houver é a gente da Bocha Eu já mando ver le bode linhúte Eu já mando ver 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 linhúte Que é? Que é? É o Universal Marley. Boa Marley.